Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Tá ficando cada vez mais comum aqueles filmes que a ação se passa dentro de um computador, na tela de um computador, principalmente na época de terror. Tem até um nome já, esse subgênero, Screen Life, Screen aí de tela, S-C-R-E-E-N. Esse ano teve o queridinho The Host, que é realmente, acho que foi um dos melhores meus filmes de terror que eu vi em 2020, Amizade Desfeita. Ok, então esse é um elemento. Há uns dois anos saiu um chamado Followed, Seguido, que na verdade é um híbrido desse tipo aí, Screen Life, mas também Found Footage, porque é alguém assistindo na Dark Web, né, em um computador conectado na Dark Web, num tipo YouTube do mal lá, assistindo cenas que foram gravadas em um hotel assombrado, tá? Antes de comentar sobre este filme, que na verdade está recebendo o maior destaque agora, em 2020, embora ele seja de 2018, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertando, curtir vídeos, compartilhá-los, agradeço. Bom, então tem um cara que ele é vlogueiro, ele é vlogger, ele tem um canal numa espécie de YouTube e esse canal é pra visitar lugares mal assombrados, pontes mal assombrados, e aí pra conseguir um super patrocínio lá de 250 mil dólares, ele tem que alcançar 50 mil inscritos, e pra fazer isso então ele vai passar, e a equipe dele, duas, três noites, três dias e três noites em um hotel mal assombrado no centrão de Los Angeles, eles perto lá da Skid Row, que é um lugar barra pesado em Los Angeles, assim, tem droga, sem teto, uma cracolândia de primeiro mundo, ó. Bom, aí, é claro, é um... como... isso tá sendo visto pelo computador, mas é um found footage, né? Por isso que eu falei que é um híbrido. Então, assim, embora a produção seja melhor... É feito em Android, é de certo? A produção é melhor do que os found footage antigos, você tem aquelas imagens que falham, assim, é o ritual de lo habitual de um filme de found footage, é aquela conversa, no começo é só a apresentação, o cara do vlogueiro é bem chato, só que tem algumas coisas positivas, vamos dizer assim, eles constroem bem a mitologia, embora eles vão colocando coisas que não aconteçam, tem uma hora lá que é, é o brinquedo, ah, se você pegar o elevador e apertar um, depois o cinco, depois o sete, depois o oito, aparece uma mulher, tal, uma das coisas que tem no hotel, uma tradição lá, maldição coreana. Eles fazem isso, mas efetivamente não acontece muita coisa, mas pelo menos te dá atenção. Então, é assim, fãs muito grandes de found footage podem gostar. Eu achei só mediano, eu, na verdade, não entendi. Ah, sei lá se eu não entendi. Porque, assim, ele foi bastante elogiado, tem 74%, a última vez que eu vi no Rotten Tomatoes, 74%, deu pra entender, assim, porque ele não é um filme podre, mas pra quem não curte found footage, né, então como eu falei, ele tem elementos bons, essa caracterização, tem uma hora que eles deixam a personagem principal que é chato, mas eles humanizam através de uma chamada de Skype no meio do filme, mostram, constroem uma motivação pra ele querer ter os 50 mil seguidores, embora isso não tenha efeito nenhum pra mim, porque eu não gostei dele desde o começo, sabe aquele... Eu, pra mim, queria que ele tivesse morrido logo, mas aí não teria filme. Eles constroem a mitologia, ou dão caminhos pra mitologia, mas o resto é aquela correria, sobra a escada, desce a escada. Ao final, sim, quando ele vai pro porão do hotel, tem... você fica tenso, e aí você percebe que algumas das criaturas, ou dos fantasmas que apareceram, né, eles estão lá no basement, estão lá no porão. E o filme tem um comentário social, né, porque tem uma hora que ele vai pra fora, e aí você vê aquele monte de barraca de sem teto em Los Angeles, então ele também dá uma apontadinha em duas, dois, três temas, né, essa cultura do like, né, a gente querer fazer de tudo pras pessoas curtirem os nossos canais no YouTube, ou em qualquer lugar, e também lá, olha só, tem terror pior do que isso, do que tá mostrando aqui, que são esses sem teto. Mas se é isso que você precisa saber no filme, eu já tô te contando, tá, ele tem pontada social. Eu acho que tem um lá na Amazon, que eu até resenhei aqui no canal, que eu lembrei durante, eu não vou parar o vídeo e começar de novo, mas, é, não sei o que é de Altair, que é found footage, mas tem um final que surpreende, assim, achei bem mais legal, vou deixar o link aqui, porque tá no meu canal também. Esse aí é só, eu acho que é pra completista, ele é bem feitinho, dentro do gênero found footage, eu achei mesmo que tá lá em cima melhor do que aquele manicômio, por exemplo, que tem na Amazon, que também resenhei aqui, uma bosta, aquele lá. Esse aí não é uma bosta, ele só é mais um filme. Se continuar com essa rating de 74% no Rotten Tomatoes, vai estar na lista dos melhores de 2020. Isso diz mais a qualidade dos filmes de 2020 do que da qualidade do filme, tá? Sei lá, não é ruim, mas aquela carinha, assim. Mas, não, tô brincando, no finalzinho ele fica. Só que, assim, gente, é muito pouco tempo, são cinco minutos de tensão, sei lá, pra mim, no meu caso. Então, tem outros filmes. Vai ver The Host, por exemplo, que é bem melhor. Tchau. Tchau.